Quase um ano tomando todos os cuidados na rotina do hospital, até conseguir se vacinar. Trinta dias depois de tomar a segunda dose, quando já respirava aliviado, o doutor Giuliano Gardenshi testou positivo para o coronavírus. Eu fiquei classificado na escala entre sintomas leves e moderados. Um certo desconforto, bastante dor no corpo, febre, indisposição muito grande, dores articulares, dores musculares, mas isso nos primeiros quatro dias. Depois começou a melhorar, e a partir dali foi só melhorar mesmo. Mas como ele se contaminou, mesmo vacinado? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não existe nenhuma vacina que garante 100% de proteção contra qualquer doença, inclusive a Covid-19. Entretanto, aqueles que, mesmo vacinados, adquirem a doença, certamente terão uma forma mais leve e com menor possibilidade de ter um desfecho mais grave, como, por exemplo, ir ao óbito. O índice de proteção das vacinas varia de acordo com o imunizante, mas os especialistas são unânimes em afirmar que, para aumentar essa taxa, é fundamental respeitar o prazo entre as doses. Nós temos a vacina Coronavac, cujo intervalo de repetição da segunda dose é de 14 a 28 dias, e nós temos a vacina da AstraZeneca, da Oxford, cujo intervalo é maior, é de três meses. E esse intervalo precisa ser respeitado. No Brasil, nós temos informes de que muitas pessoas não estão voltando para tomar a segunda dose. Então, elas ficam com a imunização prejudicada. É importante alertar a população para, no tempo devido, voltar e fazer a segunda dose. Além disso, para o vírus deixar de circular, a maior parte da população precisa estar imunizada, uma realidade ainda distante no Brasil. Até lá, mesmo quem já se vacinou tem que continuar com as medidas de proteção. O vírus está circulando muito no Brasil. Enquanto a gente não tiver realmente uma vacinação muito ampla e a gente começar a ter uma descendência importante na curva de casos, é fundamental o distanciamento e o uso de máscaras. Eu, por exemplo, já me vacinei e estou aqui de máscara. Então, assim, é super importante a gente manter ainda esses cuidados. Na verdade, mesmo já vacinado, já com Covid positivo, eu não me sinto imunizado agora. Eu fiz uma contagem de anticorpos, a contagem de anticorpos está alta, mas, mesmo assim, isso não significa que eu tenha proteção total. O vírus tem muitas variantes. Então, a ideia agora é que a gente continue se protegendo, né, para evitar a transmissão do vírus, porque as mutações acontecem de acordo com a transmissão. E mesmo pessoas assintomáticas têm poder de transmissão ainda e a gente precisa tomar cuidado.